Bem amigos, vamos ao momento político, sempre com um tema interessante, o tema que está saindo do forno em cada semana, um especialista no assunto, um jornalista que já tem quase quatro décadas aqui em nosso meio, escrevendo sobre vários assuntos e se especializou em política. Paulo Queiroz, é com você! Olá, estamos de volta com o Momento Político e desta vez para comentar os bastidores da política no âmbito municipal de Porto Velho. As coisas começam a esquentar nessa área também, com muita antecipação já se está fazendo previsões e algumas delas baseadas em declarações de algum dos cacigos, dos mais importantes partidos de Rondônia. Por exemplo, nesta semana, o senador Rold Raup, numa entrevista de rádio, deixou escapar que, em 2012, possivelmente o PMDB pretenda construir uma candidatura própria para disputar a Prefeitura de Porto Velho e, nesta hipótese, a tendência é de que a atual aliança existente com o PT seja rompida. Por quê? Porque o prefeito Roberto Sobrinho, desde muito tempo, tem uma candidatura para sucedê-lo. Trata-se da deputada estadual Epifânia Barbosa, ex-secretária de Educação do município, que, em que pese não ter tido uma votação muito expressiva para o Parlamento Estadual, continua nos planos do Roberto Sobrinho. O PMDB, por seu turno, poderia construir essa candidatura própria, segundo muitos imaginam, em torno do atual vice-prefeito da capital, o empresário Emerson. Mas, há uma parte do PMDB torcendo para que o partido apoie um projeto capitaneado pelo deputado estadual, Davi Chiquirito S. Então, o PMDB está, como que, dividido entre esses dois projetos de candidatura. E, mais ainda, ameaçando romper a aliança com o PT. O prefeito Roberto Sobrinho não gostou de ter ouvido a declaração do senador Waldir Raup, e ele, através de emissários, tratou de se explicar, dizendo que não era nada daquilo, que as eleições ainda estão muito longe e há tempo demais para pensar no assunto. Pelo sim e pelo não, o Emerson Castro botou as barbas de molho e o PSB do deputado Davi Chiquirito S., aumentou a pressão em torno do gabinete do senador Waldir Raup, procurando atrair o PMDB para esse projeto. Pode parecer prematuro, mas esse debate está pegando fogo nas coxias do poder.